12 de novembro 2022 Sibéria, mais um pouquinho, está 2 graus abaixo de zero, mais um pouquinho aqui da Sibéria Vamos lá, agora já está começando a nevar mesmo, coisa linda, aí aqui já subindo, nível de neve, já vai começar a acumular Nos carros também, aí ó, vamos lá, aqui é um siberiano, cá que de lá, Dima, Rarachó, pra casa, maladito, bonequinho de gelo Outro siberiano ali, ó, Itamaltic, essa é a criança, ó a siberiana, que legal Essa é a Sibéria, olha como está aumentando o nível aqui do, da neve Daqui pra frente só aumenta o nível de neve, já está branquinho, parece um chantilly, bem legal Estou caminhando um pouquinho aqui na neve, aí, a bota, está começando, depois afunda Olha que bonita aqui a árvore, isso aí são as frutinhas aqui, está congelada Aqui os passarinhos, os medos, não congelam não, impressionante Olha aí, ó Vamos lá Aqui já é mais neve, ó Mas está começando ainda, ainda está começando Uma delícia Uma delícia Aí a neve caindo Aí vai acumulando, acumulando, acumulando Aqui vai, começa a acumular A neve, depois fica gelo, né, nas árvores Os bancos ali já sendo cobertos Daqui a pouco está cobre É porque está começando a neve agora Ai, coisa linda Realmente é fantástico Vamos indo Aqui, ó Aqui na frente é o Jardim de Infância Aqui é sábado, né, não tem aula Aqui dá pra ver a neve correndo, né, com o vento Aqui na Sibéria é como se você estivesse numa estação de esqui Entendeu? Você saiu do prédio, ó Se tiver de esqui, você já começa a esquiar aí na rua mesmo É simples assim, ó Aqui é a calçada Aqui como os russos fazem pra limpar o carro Eles passam a escovinha, aí está tirando a neve do carro Que é o cara que quer sair com o carro Aí estava assim antes Aí ele vem com a escovinha Esdraja, tia Eu tamoi filme da vaia Brasília Liu de Brasília Tis matriu a Eta situace que esses negue machina E a patom Ficiu Aí limpa aqui o vidro Limpa o farol Mas antes estava assim, ó Ele vai limpando Entendeu? Aí sai com o carro Aqui o jardim de infância Olha o tamanho do jardim de infância É só pra esses prédios que estão aqui em volta, tá? Aí pra cá já tem o outro jardim de infância Onde é a minha casa É um outro do tamanho desse aí É assim, ó E tem escola também Aqui é só jardim de infância Aqui é a rua Aí, ó Só neve Vambora E aqui é brincadeira dos russos Os russos com as crianças Estraja, tia E a Brasília, tia Brasília Tipo E a Sneg As crianças brincam aqui assim, ó Essa é a brincadeira delas As crianças brincando na neve E aqui as crianças brincando normalmente Vão brincar aqui com dois abaixo zero Dez abaixo zero Trinta abaixo zero Quarenta abaixo zero Elas estão brincando na rua São os russos Sibirianos É normal Ao invés de ser areia É neve Paca, paca Não, good bye é tão anglico Paca, paca Em Brasília É, pra Portugal Acho que até logo É o tchau Tchau, tchau Paca, paca Ó, aqui o cara limpando o carro Como outro Não, e a Brasília Aí tá Moivídeo da Vaia Brasília Ali o desmatriu A Xilavec da Vaia Machina E ficiou a Sneg Põe mais Ah, desmatriu Oh, eita Dá, dá Aqui é um outro Um outro cara limpando Tirando a neve Ele já tava Tá limpando aí Já uns três minutos aí Entendeu? Mas o carro Tava coberto de neve Bom, aqui é a rua principal Da onde eu moro Tá Você vê as pessoas andando normalmente na rua Os carros Aqui fica cheio de pombo Aqui é Machurca São as vans de transporte, né Tem um ônibus também E aqui é Machurca Normal, pra eles normal Agora começou o inverno Puxa vida É lindo, é lindo Bom, aqui é Tem um mercado aqui Tem um shoppingzinho ali Pra lá tem outro mercado Nessa direção tem um grande mercado É... Aqui novamente a rua O posto de... Pra você pegar Machurca Que é a van, né Tá saindo uma aqui agora Ônibus também E a neve caindo Agora deve tá uns Três abaixo de zero Não tá frio Não, tá tranquilo E a sensação térmica Um em sete Oito abaixo de zero Não é frio O que é bonito é que é a neve caindo Tô sem luva até É... Tá, não é... Não chega a cinquenta e um É só trinta e cinco Abaixo de zero Aí os dias mais frios Quando o inverno é bom É frio Quarenta Quarenta e cinco Abaixo de zero Tá... Aí teve... Eu peguei dois invernos bons Que chegou a fazer em cada inverno Um dia apenas Cinquenta e um Mas o normal mesmo Era quarenta e cinco Abaixo de zero Assim os dias mais frios Como eu falei Nessa direção aqui Você vai pro Shopping maior Tá... Shopping não Mercado maior Aqui é um mercado Pra lá tem outro É que é normal As pessoas na rua Tranquilíssimo Tá... É isso Sibéria Rússia